Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Os amigo meu me desmereceu Te falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Ele que tava lá Quando eu pisei no espinho Mas lembrei que minha mãe tava morrendo por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Ele que sabe que tudo é seu futuro Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormindo eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que minha família vem, meus amigos vem, geme também, amém Vai na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que minha família vem, meus amigos vem, geme também, amém Vem, me, 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 Que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Ele que tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe que tu Sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormido eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na fé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na fé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na fé Vai na fé Que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Tchau, tchau!